Nú bumogoro adai nele, vairá Lá lá gogyrou, na elite veintínia quede Nú bumogoro adai nele, vairá Nú bumogoro adai nele, vairá No cu mu cu no hago é pá No cu no hago é pá No cu no hago no coras, no hago é pá Dede agui No c mu cu no hago é pá No c mu cu no hago é pá Bem-vindo a M japão Amém Amém. 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 E aí 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 E aí